Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko e o Riklas. Olá, boas noites. Olá, olá. Tudo bem, meus caros? Mais um dia. Estão preparados para o resumo semanal das boeda criptoatividades que houveram? Das boetas. Ah, eu estou sempre preparado. Nasceram preparados, eu sei. Sim. E como é que foram essas criptoatividades? Eu sei que o Kiko, esta semana, andou a fazer download do Bitcoin... Do Bitcoin Core? Do Bitcoin Core, sim. Dos executáveis oficiais do Bitcoin. Oficiais não, principais talvez. Dos executáveis do Bitcoin Core. Pronto. Pronto, os executáveis do Bitcoin Core. Não se pode dizer que é oficial. Não há não oficiais. Oficial em Bitcoin. Oficial em Bitcoin é um projeto e pronto. Pronto, ok. Oficial em Bitcoin é relativo, não é? Ou seja, os executáveis da implementação principal de Bitcoin. Aquilo que é desenvolvido pelo Core Team, não é? Exatamente. E como é que correu, Kiko? Opá, eu fui ao bitcoin.org, aos downloads, e a primeira coisa que reparei, que estranhei, foi que havia um aviso a dizer que se estivesse no UK não podia fazer download. Eu achei estranhíssimo, pronto, mas... Ou seja... Mas lembrei-me do Fake Toshi. E depois a versão era a 22, quando, tipo, já está na 23. Nem isso está atualizado. Pois. Pronto. E achei estranho. E então fui ao IRC e perguntei, não é? Tipo, a seguir ao Twitter, a melhor fonte de informação na internet. Mirk. E perguntei lá no canal do Bitcoin. E lá está esta cena de oficial, a minha pergunta no canal foi porquê que o site oficial do Bitcoin estava a bloquear o UK. E já agora porquê que não tinha a versão mais atualizada. Pá, eles depois lá me explicaram que, pronto, não é oficial, não é? Exatamente. Não existe o site oficial do Bitcoin. Não existe o site oficial, existe o site do Cobra. Exato. Que é o bitcoin.org. .org, lá está, ou seja, a conclusão, a core team de Bitcoin não controla o bitcoin.org, controla o bitcoin.core.org, que é outro domínio, pronto. Ou seja, os executáveis do bitcoin.core, tens de ir a bitcoin.core.org para... Sim, ou podes ir ao github, não é? E lá nas releases também deves, normalmente estão lá. Certo, sim. Mas sim, se quiserem ir pelo site, pá, já, o bitcoin.core.org. E já agora, qual é que é a razão para o bitcoin.org não ter os executáveis para os utilizadores do Reino Unido? Existe um embargo ao Reino Unido? Que eu esteja a desconhecer. Lembrei-me que houve um caso qualquer que o Fake Tosh guinhou no UK, estás a ver? E lembrei-me que há paladices, há tantas, eles não podem legalmente dizer que aquele é que é o bitcoin, não é? Ou assim, uma palhaçada qualquer. Não sei, mas não sei qual é a razão, mas pelos vistos é por causa dele. Mas o Riklase já acho que sabe melhor. Sim, quando o Kiko diz Fake Tosh, ele está a falar do criador do bitcoin, Craig Wright. Claro, criador. Para mim é o criador. Ou seja, se quiserem dizer que não, vocês é que são processados. Sabes qual é que é a razão, Riklase? Oh pá, não te sei dizer ao certo, mas sei que é... Mas está relacionado. Sim, e principalmente na questão do bitcoin.org, aquilo é gerido por um gajo que é o Cobra, que é um dos OGs do Bitcoin Talk, o fórum do Bitcoin Talk. E o gajo também já recebeu uma queixa qualquer do Craig Wright. E então acho que basicamente para não o instigar, não coloca... Não tem atualizado, enfim. Tinha que meter os executáveis do Bitcoin SV. O estranho aí é mesmo o Kiko que estava a dizer, que é não permitir ao Reino Unido e permitir ao resto. Mas acho que legalmente... É lá que é o processo. Pois. Tipo, ele se ganhar, ganha no UK. De qualquer forma, ele nunca vai ganhar um processo que vai pôr o mundo todo. Ele vai ter que fazer o que fez no UK em cada jurisdição. Então, e diz-me lá Kiko, conseguiste sacar o bitcoin? Já estás a correr o teu nó? Não, entretanto era para correr um PruneNode, para ter uma wallet, só para mais cold storage. Muito bem. Pá, porque eu assim prefiro ter a cold storage, estás vendo um PruneNode e o Node, posso brincar com ele e se tiver que eu apagar. Não comprimento nada e o PruneNode só gasta tipo 3 GB ou 4 GB. 3 GB de disco? Sim, no mínimo. Tão pouco? Já não sei, por aí. Não é muito. É isso, é. 4 GB de disco. Sim, por aí. Fiquei a aprender uma coisa do Node hoje. Acho que os nossos ouvintes também, pá. Já não têm desculpa para não correr o Node. Vale mais um PruneNode do que um NoNode. Sim, pá, é óbvio que este Node só vai correr quando eu abrir a carteira, não é? Ele depois faz o sync e é para receber e enviar, mas é para outras, para poucas transações à partida, não é? Mas pronto, fico ao conselho ao pessoal, criem uma VM, metam lá um PruneNode e corram lá a vossa cold storage, para quem não tiver hardware wallets e assim. É uma boa solução. É uma boa solução. Está ligada da net, na maior parte do tempo, não é? Caso não tenham percebido, o Kiko está a vender os seus serviços, contrata-lhe o Kiko porque ele ajuda-vos a fazer um... Ele monta-vos a VM e fica com chave privada. Exatamente. Vendemos aqui o Kiko e depois no final dividimos a conta. Muito bem. Já agora, falando em carteiras e carteiras leves, a minha cripto-atividade esta semana também andou de volta disso, mas em Moner. Como vocês sabem, as carteiras de Moner precisam sempre fazer uma sincronização. Não é como a Bitcoin, em que tu abres a carteira e sabes logo qual é o saldo que tens. Existe uma sincronização necessária. E eu andei a explorar a chamada Light Wallet Server, que é basicamente uma implementação do MyMoner. O MyMoner é uma carteira de Moner em que tens o front-end, que é a dita carteira e depois por trás podes ter um servidor que faz a sincronização da tua carteira sem teres que estar a sincronizar a carteira cada vez que a abres. Isto por norma é feito pelo próprio pessoal do MyMoner. O pessoal sacas o MyMoner e partilhas a chave, a BioKey com o MyMoner. E eles fazem isso por ti, mas há a possibilidade de fazeres isso com o servidor teu. O que é melhor para a privacidade, não estás a partilhar as tuas transações como entidade central. Andei a testar e estou satisfeito. Existe mais do que uma implementação. Existe o OpenMonero, que é criado pelo MyMonero e é o back-end mesmo próprio para a carteira. E existe uma implementação da comunidade, que é o Monero LWS, que é compatível com MyMonero, que é a carteira, mas que tem algumas diferenças, como o facto da base de dados ser em LMDB, que é mais rápido. Grande vantagem, além de ser mais rápido a sincronização, a abrige a carteira e ela está logo sincronizada, é o facto de não gastar também tantos dados. Eu lembro-me que o Riclus uma vez foi vender Monero e ficou sem dados, não é Riclus? Sim. Já não devias sincronizar a wallet há uns tempos? É verdade. Já. Foi bastante chato. Aprendeste a lição de sincronizar a wallet antes de ir fazer os negócios. Eu, por acaso, se me lembro da história... Não está lá. Se me lembro da história e acho que posso... Isto foi tornado público e foi um ouvinte nosso. O Riclus foi vender Monero ao ouvinte e o ouvinte é que lhe pediu para sincronizar a carteira. True. E gastou-lhe os dados todos. Muito bom. Pronto. Já sabes, Riclus. Malman, ficas a saber que, por acaso, lá está, na melhor fonte possível da internet, que é o IRC, alguém hoje abriu uma issue, acho eu precisamente, passo, não sei se... Agora, qual das implementações... Monero LWS Admin Panel? Não. Não, mas eram numa dessas light wallets, Monero, e abriram uma issue porque, como tu estás a partilhar a ViewKey, havia um problema de... Pá, já não sei como é que era. Mas acho que tem a ver com a encriptação ou não da tua ligação ao server da HTTP quando fazes a... Pá, já não sei, era assim uma cena. É pá, os servidores, tanto um como o outro, têm a HTTPS por defeito. Portanto... Pois, já não sei qual era o drawback daquilo. Mas acho que era para quem estava a usar o da outra pessoa, não é? Porque tu lá estás. Sim, quando estás a usar a outra pessoa, a outra pessoa tenta a ViewKey e te acessar para quem tiver o servidor. Na outra pessoa. Sim, agora se fosse só para ti, está tudo bem. É pá, uma coisa... Já agora, o Ricless não. O Kiko há pouco estava a falar que o IRC é a grande fonte de informação e eu comecei... Pá, isto é uma saga, não é? Nós começámos por uma ponta e vamos dar a outra que não tem nada a ver. Eu comecei por procurar as bibliotecas do MyMonero, que é onde está a carteira e o nó deles, que é o OpenMonero. E, entretanto, estava a ter problemas a compilar a aplicação e fui pedir ajuda ao IRC. E foi instantâneo. O pessoal apareceu e, além de me dar ajuda a compilar o MyMonero, ainda me apresentaram um Monero LWS que nem fazia ideia que existia. E é melhor mantido que o OpenMonero. Fiquei... Pronto, já é a comunidade a ajudar-se. Sim. Muito bom. E o Ricless, esta semana sei que andou a comprar peps. Que tal, Ricless? Não andei não. Não andaste? Não, não. Ah, caraças. Pensei que tinhas andado a comprar peps. Só a shortar. Só a shortar. Só short bancos, mais nada. Não faço mais nada. Só short bancos. Qual é que foi o último banco que shortaste? Não tens tempo para mais nada, não é, Ricless? Nem te sobra tempo para mais nada. Exatamente. Estou ocupado demais. Opa, mas não, falando dos peps, nem estava, nem tinha noção que isso existia, que tinha saído uma moeda da treta por causa disso. Eu o vi, foi no título. Atendi há uns dois ou três dias e... Eu para ser sincero, tenho andado a acompanhar os títulos, também não tenho interesse em Memcoins. Toda a gente sabe que isto, neste momento, está a subir. Se calhar, a dar aqui um bocadinho de introdução, o pep é uma moeda criada há relativamente pouco tempo, tem uma semana ou duas, e teve uma valorização estúpida nesta última semana. E por mil por cento ou mais? Coisa parecida, sim. Bem, como todos nós sabemos, isto é... Não comprei a moeda, é só o sabor. Sim, não comprei a moeda, porque estão a servir de liquidez para o pessoal que quer vender. Mas que eventualmente não vai dar a lado nenhum. O que eu achei interessante, e só descobri há coisa de umas horas, é que isto é feito, não é em cima do datirium, é em cima de Bitcoin. Pensei que ia dizer em cima do joelho. Sim. Tu não deve ser em cima do joelho, já devem estar a programar este scam há umas semanas. Deve ter tido tempo. Eles chamam isto de BRC20, é fazer a alusão ao ERC20 do Ethereum, se bem que isto não usa smart contracts, usa simplesmente os ordinales do Bitcoin. Mas para a moeda em si? Para a moeda em si, sim. Opa pá, o token, não sei, mas então é mesmo não fugível, não é? É tipo um NFT, literalmente. É tão fugível como a Bitcoin. É transparente e, exatamente, podes dividir. Eu não tive a... Mas então é mesmo um token, não é um ordinal. É mesmo um token, sim, sim, sim. É um ordinal que é um token. Funciona como um token. É um bocadinho mais que um ordinal, não é? Tipo um ordinal era só tipo um output tented. Basicamente, não é? Uma base de dados daqueles outputs e tens que, tipo, ter uma carteira para garantir que não os gastes... É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Só que aqui... Mas aqui, depois podes subdividir, tens que poder criar, tipo... Não, isto... Os ordinales. É pá, eu não fui ver... É isso que eu estou até... Eu não percebo ainda bem como é que funciona. Eu não fui ver a transação inicial. Deve ter existido uma transação inicial com os peps todos em existência. E agora vão existir transações com base nas transações anteriores onde tu podes dividir, que são ordinales. Se fores à página dos ordinales, vejo-vos lá serem transacionados e aquilo é um JSON. Basicamente, há um JSON a apontar para a agência anterior e dizem que estás a gastar X daquele JSON. Pronto, mas lá está. Então, é tipo um daqueles NFTs que dá para dividir. Acho que já me tinha... Pá, não sei se chegaram a fazer isso em Ethereum, mas lembro-me de falar nisso. Era ter um NFT que tu depois podias dividi-lo, não é? Em 100 partes. Se quiser chamar NFT, pode-lhe chamar NFT, mas isto é o comportamento de um token normal. Sim, é isso. É mais tipo um token de Ethereum, não é? É como se fosse o SDT ou outra cena qualquer. Sim, exatamente. Podes comprar um, mas depois envias 0,5, não é? Ou whatever. Podes dividir aquilo. Como tu estavas a dizer, isto precisa de uma carteira especial. Não basta tu queimar o token sem querer. Pois. E a carteira que eles recomendam para utilizar com isto é a Unisat, que é uma carteira que também funciona através do browser, do género do Metamask. Parece-me... Eu já instalei a carteira, mas não a utilizei. Parece-me que serve também de carteira de Bitcoin, normal. E além de servir de carteira de Bitcoin, reconhece os tais BRC20s e podes utilizar a partir daí. O efeito... Então isto é completamente centralizado na plataforma. Como assim? Isto é um protocolo. A emissão. A emissão é como o RC20. Eventualmente tem alguém que cria o contrato. Mas imagina-me. Sim, mas isto está a correr em Bitcoin, não é? Tipo, os outputs estão lá, mas centraliza-se na carteira. Tipo, e no site, quando tu podes comprar. Não, a carteira interage com o protocolo. Não é centralizado. Mas sem aquela carteira os tokens não existem, percebes? É a mesma coisa que dizes que sem a carteira de Bitcoin, o Bitcoin também não existe. É a mesma coisa. Estás a trabalhar em cima do protocolo. Sim, mas se essa wallet amanhã a desaparecer, pessoal, tipo, Ricardo. A wallet é open source. Sim, nunca desaparece. Ok. É um protocolo. Isto do BRC20 é um protocolo que ainda está em fase experimental. É como qualquer outro protocolo oficina. É a mesma coisa que tu dizes, que tens moedas em Lightning e desaparecem as carteiras de Lightning e ficas sem acesso às moedas. Sim? Sim, não, mas, tipo, em Ethereum, os tokens existem na rede, mas independentemente da carteira, não é? Aqui também. Sim. Ok. Aqui a carteira é só para o facto de não estás a usar outra carteira que te apaga os tokens sem querer. Sim, mas imagina, eu com a Core, eu não vejo os teus tokens, nem os meus, nem os de ninguém. Nem precisa. Vais buscar outra carteira e depois sacas os tokens. Eles estão lá. Sim, mas, tipo, a carteira é que, tipo, abstrai os tokens daquilo. A carteira entra, acho que protocolo, estás a trabalhar... Da informação que está na... Exatamente. Sim, sim. Yeah, fair enough. Epá, eu não sei. Tejas interesse neste tipo de tokens, Riclus? Pensava que era mais tipo uma sidechain. Ah, não, não tenho qualquer interesse. Mas já, agora, já no início do ano, tinhas falado que, nem sei se está nas tuas apostas do ano, que existia tokens. Deve estar, deve estar. Acho que sim. Mas não eram estes, pois não? Não, não, não. Aquilo que eu estava a falar era de tokens em Lightning. Era algo diferente. Não ia fazer lota a 100. Ok. Era um tokens of 100. Pois. Mas imagina que agora a Tether emitia o SDT nessa cena. E pode? E pode, mas era só estúpido porque ocupou mesmo que a ONU Network foi onde a Tether começou. Sim, é só estúpido. Não, é só estúpido porque eles já tiveram essa solução ou uma solução semelhante e deixaram-na por causa de aumentar as taxas, portanto. Sim, não faz sentido. Não faz sentido porque isto não é propriamente tecnologia nova. Estamos a falar de coisas de há muitos anos atrás. E as FIIs, não é? Estão a ficar... Imagina o pessoal para comprar 10 euros de pepe, tem que gastar quanto em FIIs. Falando de FIIs, ou chamadas taxas, que o Kik está a falar, para quem tem dado mais distraído, o Bitcoin neste momento está caro e é às custas deste BRC20. Neste momento estão... O Bitcoin está caro? O Bitcoin. As taxas de Bitcoin estão caras. O Bitcoin também está caro. Eu já não compro Bitcoin. Está muito caro. Mas as taxas de Bitcoin estão um bocadinho de pouco caras. Neste momento estão 200 mil transações pendentes, por confirmar. A transação média, por acaso, eu estou a dizer que está caro. Hoje não está muito. Hoje a transação média está nos 70 cêntimos. Mas ontem estava no Big Mac. Estavam a comprar, a transacionar em Bitcoin como comprar um Big Mac. 5 dólares e 20. Este tipo de iniciativas explora um bocadinho... Explora, não. Aumenta as taxas de Bitcoin. E é o que é. Pronto. Não tenho aqui muito a acrescentar. Não... Acho que nenhum de nós aqui... Já teve sobre isso, não é? Exatamente. Acho que nenhum de nós aqui... É para estas propostas é esse. Acho que nenhum de nós tem interesse nestes tokens. Epá, eu diria que não vai sair nada de interessante daqui. E os nossos queridos ouvintes, que se sentem nos memes, tenham cuidado. É mais uma experiência. É mais uma experiência, sim. Estamos aqui pela experiência. Estou cá só pela experiência. É. Nem queria... Estava a pensar ver a banda passar também. Exatamente. Nem queria fazer dinheiro. Vi mesmo só a ver o mundo arder. E é isso. Mais cenas. Pessoal, conhecem o botão? O país. O país botão. Sabiam que o país botão tem uma empresa chamada Drug Holding and Investment? E que confirmou estar a minerar ativos digitais, dos quais se incluem o Bitcoin? Já há uns anos, não é? Já há algum tempo, sim. Já. Mas só fizeram... Só revelaram isso agora porque foi descoberto que esta tal empresa, a DHI, tinha empréstimos feitos na Blockify e na Celsius. Deve ter aparecido lá nos relatórios. Na lista de credores. Na falência, sim. Sabe-lhe que a tristeza merda da lista de credores ser pública é... É incrível. Pronto. É como a blockchain. Se for jogar. Pelo amor de Deus. É incrível. Não é que esta porcaria acontece-me. Pois é que nem percebo qual é a vantagem, tipo, quem é que ganha, seja o que for, ou isso, em a lista de ser pública. Nada. Em relação a isso, não tenho opinião. Mas como eu estava a dizer, a DHI foi descoberta que tinham investimentos na Blockify e na Celsius, então eles chegaram-se à frente e dizem que já não há alarejandos a minerar criptoativos. Eles falaram no Bitcoin, mas de eu me entender pelo artigo que não seria só Bitcoin. Mas não... E não andavam também a dizer que essa... Não era parte da notícia que essa empresa é financiada pelo Estado do Botão ou algo grande? A empresa é do Estado. A empresa é governamental. Acho que não pegaste-se nesse ponto. Então, ok. Tenho ideia. Não interessa. Sim, mas ainda bem que referiste que é para especificar assim. A empresa é do Estado. Ou seja, podemos dizer que o governo do Botão está a minerar a criptomoedas. O que é giro. Eles dizem que o Botão é um bom sítio para isso, devido à sua abundante e barata energia verde, o que permite uma mineração sustentável e sem custos adicionais. Os únicos custos que eles têm é mesmo comprar o equipamento. Do rendimento, a notícia também dizia que eles tiram parte do lucro para pagar os custos da operação, eletricidades, ASICs e afins, e os restos estão simplesmente a acumular. Estão a acumular criptomoedas. Afinal, não era só El Salvador. Pois e este, se calhar até começaram antes. Não se sabe. Depois de uma altura, pois. É giro. É mais um país pequenito a investir. Para quem não sabe, o Botão é um país no sul da Ásia. Tem cerca de 750 mil pessoas. É governado por uma monarquia constitucional. E é famoso pela sua filosofia de felicidade nacional bruta. Felicidade nacional? Sim. Pá, saiu-me da minha pesquisa. Sim, sim. Portanto, está verdadeiro. Portanto, é verdade. Um país que também há algum tempo minava era o Irã, por causa da questão também dos embargos. Sim. E porque tem energia barata. Qualquer país com energia barata neste momento tem algum incentivo. Gevra, outra coisa que se calhar não falámos há pouco é que o Bitcoin neste momento está em alta em meio de Dash Rate. Mas vai estar agora com peça a pinar com as fias. Também não sei. Estão altas, não é? Há um incentivo maior. Não há de ser por aí, mas também. Mas também, não é? E o preço a subir, obviamente. É pá, por acaso não tenho acompanhado. Não sei como é que estará a rentabilidade de minerar a Bitcoin neste momento. Mas, pá, se já houver equipamento, estas variações dão sempre para aproveitar. Há uma alta que, quando o preço desligou, desligou e que, entretanto, com esta subida já torna, volta a ser rentável outra vez, percebes? Sim. E também se cria alguma expectativa de que o preço vai continuar a subir. E depois há o Alvin, não é? E até o Alvin vai ser uma corrida, é sempre. Até o Alvin vais ver a Dash Rate a subir, a subir, a subir e depois do Alvin vai haver aquele crash que normalmente há. Há muitos miners que saltam fora porque deixa-lhes ser rentável. A não ser que o preço acompanhe, não é? Eu estou bastante curioso para o próximo Alvin. Eu acho que... Bem, não sei. Vamos ver o que é que acontece. Mas o preço, ou seja, a quantidade de moedas emitidas começa a ser difícil de sustentar a mineração. Estou bastante curioso para ver o que é que vai acontecer aí. Pá, que também, pronto, há miners mais eficientes. Muita gente está com energias baratas, não é? Ou a quase zero, não é? A malta que... Sim, esses é só manter. E esses ficam, não é? Agora muitos vão saltar fora. É isso. E mais um incentivo para saltar fora. Se calhar passando para outro país, ouvi dizer que a administração dos Estados Unidos está a propor uma nova lei federal que pretende impor um imposto de 30% sobre as operações de mineração. Está a ser proposto. Está a ser proposto. Ou seja, o pessoal que está a fugir para os Estados Unidos porque pareceu um país interessante pode ver a sua rentabilidade a levar um crash de 30%. Mas vai ter que mover a ash rate para outro lado qualquer. Muito provavelmente. A não assaltar de um lado para o outro. Sim. E só é problemático a centralização que se deu nos Estados Unidos depois do ban na China, não é? O crash rate foi para lá. E agora essa crash rate, não sei, para onde é que irá a seguir? Para Portugal. Temos para os açores a render lá com os vulcões também. Sim, sim, sim. É uma boa ideia. Este imposto está a ser proposto por um lugar em que isto tem impactos sobre o ambiente e também deteriora as redes elétricas. E neste momento eles estimam que 0.9 ou 1.7% de energia total do país é para mineração. O que, pronto, já é uma porcentagem visível. Com este imposto, o Estados Unidos está a pensar que irá arrecadar 3.5 mil milhões de dólares no prazo de 10 anos. Isto se os mineradores não fugirem, não é? Vamos ver. É isso. Pode ser que vão buscar as operações que estejam lá na... Mas essas nem sequer produzem... Estava a pensar onde ficaram lá, pelo menos, aquelas que estão nas minas de gás e assim. Mas essas nem sequer produzem gastos para o ambiente. Até estão a ajudar. Portanto, nem sei. Pois. Pois. Sim. Aí se calhar até... Se calhar até... Um... Perdoar de imposto. Este tipo de imposto é complicado porque abrange tudo de forma igual. Claro. E é difícil de não ser assim, pronto, temos de ser honestos. Sim. Não é fácil de separar. É pá, mas... Vemos que vai estar a ir a cada mina a ver, olha, sim senhor, estes tons... Mas ao mesmo tempo havia Estados que estavam, eles próprios, a própria rede, a introduzir a mineração para ajudar a regular por causa dos picos. Tipo, numa altura em que há um excedente eles desligam máquinas, numa altura que não há desligam. Ou seja, isto para mim parece... Essa história é uma letra, sinceramente. Não, não. Estava mesmo a acontecer, já não sei em que estado, pá. É no Texas. Não, mas era no outro. Não era no Texas, já não sei se era Wyoming ou outros mais para o Norte. Pá, eu vi uma cena qualquer com um gajo mesmo num congresso a falar disso. Quando eles estavam a pensar a banir o mining, estava lá uma representante, até era uma mulher, a dizer que, pá, eles falaram todos, ela chegou ao fim, eu percebo os vossos, os vossos concerns, whatever, não sei o quê. Mas no nosso caso, no nosso estado, nós estamos, tipo, isto está nos a ajudar. Por isso, ou seja, o Texas era mais um 110 que uma cena destas, introduz aqui, pá, não sei se vai aplicar uma taxa à rede, como vai os particulares. Podiam fazer uma coisa que era, ok, cobrar uma taxa nos sítios onde é prejudicial e dar um subsídio nos sítios onde ajuda, e assim já equilibravas a balança. Basta tiras a taxa nos sítios em que ajuda, não é? Já passa a ter a taxa. Sim, mas como o Rico estava a dizer, é complicado estares a gerir isso. A identificar que sítios é que ajuda e que sítios é que não ajuda. É mais fácil que cobrares por um todo e depois quem estiver dentro de isenção se lhe mete o seu pedido, digo eu. É uma ideia, o Sr. Biden, que houve este podcast, está a tirar apontamentos, tenho certeza. É isso, meus caros, e vocês conhecem o AMAS? O AMAS. O AMAS, disse AMAS. O AMAS é considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos e Reino Unido. E não só. E não só. Mas pelo menos por esses dois. Sim, sim. E eles aceitavam doações em Bitcoin, sabia? Sim. Pronto, mas deixaram de aceitar. Pois. É. Porque... Alegaram que a medida é para proteger os doadores de possíveis danos. Parece que... É a história dos camionistas, não é? Outra vez. Sim. Agora é que o AMAS. Agora é que o AMAS, que aceitava doações em Bitcoin, mas parece que as suas carteiras foram confiscadas. Logo, eles já... Pronto, deixaram de aceitar doações. Em 2021, oficiais israelitas confiscaram 84 carteiras que se suspeitam pertencer ao AMAS. Mas eles deixaram agora... Quer dizer, tu vais falar nisso. Pronto, ok. Mas continua. Pronto, tipo, eles deixaram de receber doações em Bitcoin. Pois é isso, era isso que eu estava a dizer. Por esse motivo, não é? Por esse motivo, sim. Congilidade. É chato. É chato. Quer dizer, eu não sou a favor do AMAS, como é evidente. É chato. Estes tipos de dilemas são complicados porque, apesar de não ser a favor de uma instituição, de um grupo turrista, seja o que for... Mas que eles deveriam ter direito a receber fundos na mesma. É pá, acho que não... Ou seja, acho que o barramento não devia ser aqui. Não devia ser por atajar-se a receber fundos de uma certa carteira. Que, por exemplo, neste caso, foram parar uma Binance e a Binance é que fez o bloqueio. Mas podiam ir parar ao Kiko e o Kiko depois ia mandar para a Binance e o Kiko ia ficar sem Bitcoins. É mais por aí. Não percebi porquê que o Kiko ia ficar sem Bitcoins. Porque tinham vindo do AMAS e conseguiam ver que, pelo menos, três passos antes de eu ter enviado para a Binance, tinha vindo de um endereço blacklisted. Ah, porque tu recebeste dinheiro do AMAS, pois faz sentido. Faz sentido. Não há muito a que acrescentar, acho eu, é mesmo só... É o mesmo dilema de sempre. Exatamente. Não consegues ter os bons a receber dinheiro e os maus a não receber. Portanto, aquilo que podes fazer é a best effort de, neste momento, tentar eliminar os maus com menor efeito colateral para os bons. Acho que é o que está a acontecer. Mas depois também estamos na discussão de quem é que são os bons, de quem é que são os maus. Pronto, o AMAS é um caso limite. Acho que é um caso evidente. É difícil entrar nesta discussão com o AMAS. Pois não, parece a ver. É pá, mas posso entrar na discussão do AMAS como posso entrar na discussão dos tracos. Não, mas é uma linha que é difícil de pôr, pá, porque tipo, eu não vou defender a causa do AMAS, mas consigo, pá, ter pena dos palestinianos, no mínimo, estás a ver? Tipo, pá, e aquilo que se está a passar em Israel, pá, custa-me ver, estás a ver? Enquanto ser humano. Porque eles também têm algum direito em lá estar. Agora, políticas à parte, pronto, o AMAS faz atos terroristas e com isso eu nunca ia concordar. Pronto, mas a questão aqui é o AMAS. Tiveste a questão dos... Dos camionistas. Dos camionistas. Em que, no fundo, se pôs o mesmo problema e que, se calhar, é uma causa com que, pá, não vou dizer 90, 70% da população, mas facilmente 40%. Sim, mas é onde que metes a linha, né? O que é que é legal e o que é que não é legal? Não, e quem é que diz quem é que são os bons e quem é que são os maus? E quem é que depois traça a linha em função dos seus valores e dos seus princípios, whatever, pronto. Sejam eles quais forem. Pá, neste caso, um gajo tende a concordar com as linhas que eles traçam, mas um dia podes não concordar. Pois, e estás do outro lado da linha e é uma merda. Pá, e um bocado a ideia do Bitcoin tinha sido, pá, tipo, criar uma cena que, pelo menos lá está, que uma mãe me aumentava a dizer, pá, não era no dinheiro em que tu traçavas a linha, isso seria feito depois, tipo, esse policiamento, não sei, pá, é feito por outras entidades. Pá, é uma questão complexa. Sim, claramente é uma questão complexa. E eu não estou a defender o Amaz. Eu acho que é só que ninguém aqui está a defender o Amaz, é só... Lá está, para mim a linha não é naquele sítio que se deve ser traçada. Só isso. Mas pronto, podem discordar de mim, eu aceito que discordem de mim. Não, não, eu consigo perceber a causa e é por isso que moneiro, não é? É isso. E falando em privacidade, a Coinbase está a ser alva de um processo coletivo. Pessoas de Illinois juntaram-se e estão a processar a Coinbase por colher ilegalmente modelos faciais e impressões digitais dos seus clientes. Através da aplicação? A questão facial é através da foto do cartão de cidadão lá dos Estados Unidos, pelo que eu percebi. Ah pá, para o KYC. Sim. A questão dos dados biométricos, pelo que eu percebi, que estava no artigo, era pela aplicação. Pois. Pela aplicação eles sacavam os dados biométricos. E que é para fazer login, sacavam dados biométricos. Exatamente. E que nos termos ou no artigo, o cidadão não está lá a dizer que recolhe, é isso? Exatamente, é mesmo isso. Chegaste lá. Mas isso é para... Fui o ensino da notícia, mas não li o conteúdo. E olha, outra notícia da Binance era, vocês viram aquele vídeo que eles fizeram a explicar o acesso à sec, eu partilhei lá no... Não vi, explica-nos. Pá, basicamente é um vídeo, não sei, tem para aí 15, 20 minutos. Mas começa com os dois, com o Brian Armstrong. Ah, não era Binance, se quer dizer. Não era Binance, não era Binance. Ah, desculpa, daquele do Coinbase, sim. Sim, esse é o aí. Já. Sim. Mas sim, explica, explica-nos. Não, pronto, e são eles, no fundo, a ele e acho que é o CTO ou... Não, Chief Legal Officer. Isso. Chief Legal Officer, foi o que o Rick lhes disse. Já, faz mais sentido o CTO não fazer sentido. Anyway. E pronto, e explicar os fundamentos de porquê que eles avançaram com o tal processo à sec. Pá, e realmente pela explicação deles, tipo, não faz sentido nenhum aquilo que a sec está a fazer. Não é? Porque, pá, eles, em termos de compliance, sempre tentaram fazer tudo. Pá, pronto, isto claro que é o lado deles, não é? Exato. Pá, mas é um bocado a imagem, não é, que a gente tem na Coinbase, não é? Tipo, e eles literalmente não listavam tudo às chegas como faz a Binance, não é? Outras exchanges e parecia terem mais ou menos algum cuidado e diligência, pá, nos listings que faziam, não é? Portanto, e realmente parece estranho a atitude da SEC, pois, pronto, e depois a outra notícia esta semana, entretanto, também na Coinbase, é que eles tinham aberto a uma exchange internacional. Já abriu? Já, pelos vídeos, eu vi, não sei, ontem ou antes de ontem. Coinbase International Exchanges. Já. Está-se sudiado, André? As Bramulhas. Era a coisa já tínhamos dito. Boa. Mas deixa a ver se isto já existe mesmo. Estão-se a mexer. Pronto, tem que trabalhar no plano B, o plano A pode sair ao lado. Depois começa a parecer que a Coinbase está-se a posicionar para sair dos Estados Unidos. Pelo menos faz a pressão, porque a Coinbase sair dos Estados Unidos também deixa os Estados Unidos numa posição frágil, quer dizer, estão a mandar o setor todo embora. Mas parece ser essa a atitude e acho que a Coinbase está a tentar, tipo, pôr-se à frente da curva, não é? Para não ser apanhada de surpresa e, de repente, estar ilegal ou ter que fechar, literalmente, tipo. Eu estava a dizer que é curioso que o site da Coinbase dos Estados Unidos e da International Exchanges, eu mesmo, aparentemente, fizeram aqui uma experiência unificada. Fizeram copy de um lado para o outro? Não, não é copy. E, será que tem a mesma base de utilizadores? Não, porque a International não pode ter clientes dos Estados Unidos. Ah, giro. Será que a International vai ter Monero? Vai ter que fazer o que fizeram. É só para Petals. É só para Futures. Ok. Pode ter Futures Monero. Manda um e-mail ao Armstrong, Kiko. Diz que eu quero, quero comprar Futures Monero. Aqueles futuros Monero nem adianta, porque, tipo, é tão stable. Ninguém vai usar. Eles podem pôr, mas ninguém vai usar. Aquilo vai ser webboring. No futuro vai ter o mesmo preço hoje. Não, mas mexe-se pouco. Pão bem ou pão mal. É isso. Já agora estamos a falar dos Estados Unidos estarem a expulsar um setor do país. Já não me lembro o nome da senhora. Parece que há lá uma senhora que é muito conhecida dos membros aqui do criptomundo. que diz que, exatamente, está a fazer push mesmo para banheir em cripto. Não era ela que dizia. Não era ela que estava a dizer que dizia de fazer um exército anti-crypto ou o que quer. Não foi essa. Foi a Lagarde. Eu não sei. É capaz de ser essa. A Lagarde, apesar de tudo, quer só regular. E tens a Elizabeth Warren também. Acho que era essa que estava a falar. Acho que era essa que está a tentar criar lá leis, está a tentar levar leis a votação para quase que banir cripto dos Estados Unidos, mas parece que não está a ter muito apoio no Congresso, portanto. Eu acho que seria, primeiro seria triste, mas depois também acho que não, deve ser quase impossível. Mas pronto, vamos ver. Pessoal, sim, impossível nunca é. Mas pronto. Pessoal, dia 12 de maio tem Lisboa Blockchain Conference na nova School of Business and Economics. Mas lá está, Riclus. Ou sim. Boa. Podem ir cobrar, podem ir gravar uma bebida ao Riclus, se houver lá bebidas. Eu, o Riclus, levo uma marca. Não, eu esqueço de bebidas da conferência. Pronto. Então já têm bebidas da conferência. O preço no site dizia que era de 0 a 70 euros. Os de 0 a 70 euros. É 15 euros. Pronto. Então é barato. Se estiverem para Lisboa, dia 12 de maio aproveitem. Dia 23, existe a conferência anual da CMVM e vocês perguntam, o que é que isto tem a ver com cripto? Pá. Pelo que me pareceu nada, mas eles tinham hashtag cripto no anúncio. Portanto. Por enquanto nada. É mais isso. Por enquanto nada. Vai existir também a Non-Fungible Conference, no dia 7 de junho. Isto acho que já é a segunda vez e primeiro, pelo menos, tenho a ideia que correu fixe. Qual, não sei se vocês já ouviram falar. Não. Parece que não. Eu tenho só a ideia que o primeiro foi fixe, mas não se riem na minha ideia. De dia 23 a 25 de junho, o Kiko já alugou o autocarro. Vamos todos para Praga, para a Monero Con. Portanto, se quiserem vir, mandem-nos mensagem e vêm connosco. E de 10 a 12 de julho, há a Blockdown, Malgarve. Portanto, têm muitos eventos. Não se escusem de irem a eventos, esqueçam-me que fiz fazer o belo do networking. Espero que tenham gostado do episódio. Não se esqueçam de ter o belo do gosto. E voltemos a falar para a semana. Bye-bye. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.